Fala, galerinha! Beleza? E aí, beleza? Vamos continuar falando sobre iluminação? Vamos, vamos sim! Des-hidrogenação! Sim. Você quer começar? Pode ser. Mas e a vinheta? Chama a vinheta, vai. Então vai, vinheta, vem. Tcham! Pam-pam! Tcham! Então, galerinha, vamos começar? Vamos começar. Com licença. Vou sentar. Uma reação de des-hidrogenação, eliminação de hidrogênio, você precisa apenas submeter a um grande aquecimento. Nesse grande aquecimento, você consegue romper ligações entre esses hidrogênios e o carbono. E no rompimento dessas ligações aqui, esses hidrogênios vão se unir e vão formar o H2. Na hora que eles quebram essa ligação, vai haver um fechamento dos elétrons que estão aqui, ó. Eles vão fechar e vão formar uma ligação do tipo π. Então a nossa cadeia aqui, ó, esse aqui é o nosso etano, cadeia saturada, né? Só tem ligações simples, ele tem dois carbonos, então seria o etano. Então vai tirar um hidrogênio daqui, um hidrogênio daqui, formou o H2 e a dupla ligação. Não importa qual hidrogênio vai sair, sempre vai formar o mesmo composto. Então nesse caso aqui, só tem como produzir o nosso etano. Se você tiver uma cadeia maior, aí tem que tomar cuidado, porque pode acontecer a eliminação de diversos hidrogênios diferentes. Então você tem formação de produtos diferentes. Mas quem vai explicar isso melhor pra você é o querido Pavaré. E aí galerinha, é o seguinte, se você quiser revisar melhor ainda e fixar esse conteúdo pelo método SRS de aprendizado, é só você olhar na descrição do vídeo aí embaixo. Você vai ter mais informações sobre o nosso parceiro Piolet. Agora, vamos continuar aqui. Nós temos uma cadeia de maior complexidade. Essa maior complexidade aqui são três carbonos, que é um pouquinho diferente da cadeia de dois carbonos. Porque aqui a única posição que você pode formar a dupla ligação é entre esses dois carbonos. Aqui, por mais que ele possa formar aqui ou aqui, vai chegar no mesmo resultado que é o propeno. Mas repare bem, porque tem mais uma possibilidade. Porque a menor cadeia fechada, cíclica, é o propano, ciclo, né? É o ciclo propano, onde esses três carbonos podem se interligar devido a uma desidrogenação com o calor. Então, quando nós temos aqui uma molécula C3H8 de propano, que é uma molécula alcano saturado, nós temos aqui a injeção de calor, e aí pode formar o ciclo propano, que se você perceber, tem dois hidrogênios a menos. Se você formar o ciclo propano, mais hidrogênio, ou você pode formar o propeno, mais hidrogênio. Ou você pode formar todos os compostos juntos. E isso é porque as reações, elas podem formar isômeros. Ok? Então, galera, quando a cadeia é mais complexa, tem vários hidrogênios ali que podem ser eliminados, e aí você tem possibilidade de formação de mais compostos. Quanto mais complexo for a cadeia, mais compostos diferentes serão formados. Pois é, partindo daquelas leis ponderais de Lavoisier, Proust e Dalton, nós temos a formação de mesma massa, reagentes e produtos. Isso leva à formação de um número muito grande de isômeros, e todos eles com características diferentes. Isso para fazer um processo de separação de misturas, para depois separar esses componentes, às vezes é um princípio ativo de um fármaco ou alguma coisa assim, isso leva ao encarecimento desses produtos, né? Exatamente, porque quanto mais subprodutos, pior vai ser o método de produção. Então, às vezes, é melhor utilizar outros métodos que não essa reação de eliminação. Beleza, galera? Conseguiram entender a eliminação de hidrogênio? É bem simples, né? Porque química... É muito simples. É muito simples. É muito simples.